Então, Tigradinha do Aio, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Trelininha aqui tentando sair e viajar, né gente? Ah, caiu o parafusinho da minha placa ali, aí eu tô aqui achando um parafuso pra arrumar. Ainda bem que eu tenho ferramenta, né? Olha, quem tem ferramenta e parafuso e coisa sou eu. Aí eu vou arrumar, ver se cabe esse parafuso soberbo ali na placa, chavezinha 11. Vamos ver se vai dar certo. Aí já aproveitei, já destapei a água e vou olhar o óleo também com o caminhão frio. Aqui é o seu? Datena. Seu Datena, Datena, mas não é da televisão lá do jornal. Não quer que é Datena, ela não é antigo. É o Datena lá do jornal. Então, bora lá te graduar e para mais um vídeo no canal Felina Cris. Se inscreva aí, pessoal. E não se esqueça de garantir os números do 113 com a Rafinha no 4999-1588732. Bora lá. Felina Cris. Aí uma pequena produçãozinha, miga. Uma super produção dedicada aí. Uma das YouTube que representam aí os caminhoneiros em todo o estudo pelo Brasil. Felina Cris. Segura, Felina. Mais uma produção do estúdio Pugmi que vocês estão aí. Vai ver. O problema do brasileiro não vai cair, né? Então, pessoal, caiu aqui, ó. Vou lá pegar o meu Joel. Tá bem, né, gente? Que a Felininha tem parafuso, tem chave, tem escudo, né? A gente tem que ter as ferramentas. Não vai cair assim. Cair, se cair eu arrumo outro de novo. Então, agora, gente, vamos molhar água e óleo. Porque a água e a gente olha de manhã cedo antes de ligar, né? O caminhão. Eu já tirei a tampa da água aqui. Vamos ver. Tá boa a água aí? Tá ótima. Agora vamos molhar óleo. Essa tampa, ela é chatinha para arrumar essa minha tampa aqui. Motor aí, ó. Sequinho, sequinho. Tudo certinho. Fazer a troca de óleo de motor e do diferencial. Deixa o outro para arrumar. Eu quero comprar um jogo de chave da mãe. Daqueles de... De maleta, de soquete, sabe? É bem melhor para trabalhar com aquele joguinho de soquete. Nossa, olha. Sacola de parafuso e arruela aí. Tudo lá da loja da mãe. Gente, a mãe vende todas essas coisas. Olha, rasgo a sacola. Eu tenho que ajeitar outras coisas melhor do que saquinha e sacola, né? Agora, gente, eu vou olhar o óleo, fechar a caixa e vou dar linha na pipa, né? Eu uso o livro e tenho que descarregar hoje, lá. Antigrada. Aqui no posto Pelanda. A gente está abastecendo. Achei o diesel aqui mais em conta, né? Oi, bom dia. O diesel é o S500 a R$ 5,80 aqui no Pelanda. E, lol, lá na minha cidade R$ 6,50. Veja, R$ 0,70 por litro. Isso é um absurdo, absurdo. Num abastecimento de mil litros são R$ 700 de diferença. Em mil litros a gente tem que subir no São Paulo e descendo. É muito, muito valor. Muito demais, gente. Aí estou colocando 3 litros de óleo ali no motor. Para completar o óleo e ficar tudo certinho. E eu estou enchendo os tanques, né? Vou encher os tanques aqui. Porque compensa. Daí eu subo em São Paulo, pego o retorno e vou até em casa com esse diesel de R$ 5,00 e pouco, né? Na volta ainda compensa deixar cheio para a gente sair lá de Santa Catarina. A R$ 5,80 sai a R$ 6,50 lá. Mas eu abacino o Serrano a R$ 6,27, né? Mas mesmo assim, para R$ 5,80 são R$ 0,37 por litro de diferença. Não sei se tem posto mais barato aí, se alguém sabe. Aqui no Pelando é R$ 5,80 o S500. Não sei quanto que está o S10, R$ 5,93, alguma coisa assim o S10. Eu gastei 162 litros no S113 do Poço Serrano, lá do Trevo do Patuzzi, até aqui. Eu acho que dá uns R$ 380,00, R$ 400,00 km. Gastei 162 litros. Econômico, né? Eu vou ver essa quilômetro aí bem certinho se dá R$ 400,00 aqui. Mas dá, que é R$ 750,00, está na minha entrega. Falta R$ 349,00 daqui. Com certeza que dá. Vai estar bastando o tanque de lá. Deixa eu ir. Não cuidar, gente, preço de diesel e coisa, a gente se quebra, se quebra. Não é só mecânica, pneu. O diesel é o principal vilão dos motoristas, é o diesel. Antigrada, bora andar aí na Regis Bintenco. Dando continuidade na viagem. Calor hoje, bastante calor, nossa senhora. Nós estamos indo, se Deus me abençoar, descarregar hoje e arrumar alguma coisa pra descer pro lado de casa, né? Senão vai me apurar pro Natal. Tem umas coisas pra fazer com a Ana lá antes do Natal, tudo. Eu queria chegar uns dois dias antes, né? Mas vamos ver o que é que vai dar aí. Gente, olha a diferença do diesel, né? Que tá tendo. Uma amiga minha, a Paola, falou que ela bateu lá em Santa Catarina R$ 5,99. Como é que tem bolso que é R$ 6,50? Tô falando que tem que fiscalizar esses bolsos de combustível por causa dos valores do diesel, né? Senão não tem como, não tem como. Nossa senhora, olha. É bravo. Vai num posto lá, R$ 6,00. No outro R$ 5,80. É muita diferença de diesel, meu Deus. Pensa aí, R$ 1.000 litros, R$ 700,00 na bacia da diferença. Gente, pura bacia aí de R$ 1.000 litros. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro, nossa senhora. Tem uns pedaços que tá bem ruim aqui. O da Regis. E vocês, povo, onde vão passar o Natal? Essas pontes tá doido. Eu vou passar lá no sítio do Tio Zé, lá no sítio onde a gente passa. Que não pega a área de celular, né? Aí todo mundo brinca, fica junto. O top é demais. Assim que tem que ser, né? Natal. Família. Sem celular. Todo mundo brincando, conversando. Aí é muito bom. Certo. Graças a Deus a viagem e o caminhão tudo certo, né? Meu caminhão aí hoje é... Olha a senhora, né? Caminhãozinho muito bom, esse 103, arrumadinho. É só encher, tracar de gasolina e acelerar. E aí, galera, gente. E aí, galera. Bora, gente. Pessoal, não esqueçam de adquirir o número aí do 103, né? De vocês. Já é de vocês, eu digo, né? Porque alguém vai ganhar esse caminhão aí por 100 reais. Nossa senhora. Isso aí é algo assim de muito bom que eu tô fazendo, né? Pensa, abençoar uma família por 100 reais com um caminhão desse. Então, isso é algo muito bom que a gente faz pras pessoas, né? Abençoar uma pessoa a ganhar um caminhão por 100 reais. Então, abençoado seja quem ganhar aí o caminhão. Espero que Deus abençoe e que quem ganhar seja bem abençoado mesmo, Nossa Senhora. Só chamar a rapinha ali no 99-158-87-32 E garantir o seu número e cruzar os dedos. Trevinho verde da sorte. E esperar o dia do sorteio. E se ganhar, só buscar o 103ão aí de vocês. Era noite.